Hum, vou de Uber mesmo. Tô com vergonha. Gente, eu acho que vou ter que pegar isso aqui. Eles pegam manequins. E aí, gente, tudo bom? Hoje eu descobri... Descobri não. Hoje eu decidi que vou sair sozinha. Liberdade ou solidão. Esse é meu lookinho. Tenico, sainha, topezinha e luzinha da Barbie Grel. Brincadeira, né? Da Barbie Grel. Essa rosa mesmo. E hoje eu vou no shopping sozinha. Porque eu tava com muita vontade de sair hoje. Mas não tem ninguém pra sair comigo. Então eu vou sair sozinha. Eu preciso trocar uma roupa. Tá até a sacola ali. Na Zara. Ai, não, Zara. Preciso trocar uma roupa numa loja. E também eu precisava muito comprar meia. Bora pro shopping. Eu e você, você e eu. E eu já chamei o Uber porque eu ia de ônibus. Eu falei assim, não, eu vou de ônibus porque um preço de Uber é o preço de uma bebidinha de Starbucks. É assim que funciona minha mente. Só que o ônibus ia demorar ainda meia hora. Hum, vou de Uber mesmo. Ia demorar meia hora pra chegar aqui. Pra mim ir até lá, ia ser mais tempo ainda. Pra uns 20 minutos de carro, uns 40 de ônibus. Mãe, tô esperando o que eu falar. Gente, eu cheguei aqui, só que eu lembrei que tem um lugar aqui que só tem... Ai, gente, olha que luz bonita. Que tal, pôr do sol? Tô com vergonha. Socorro. Que tem muitos donuts. É tipo um lugar especializado de donuts. e tem uma entrada uma bonitinha, assim, um lugar mais bonitinho. Faz mó tempão que abriu, mas até agora eu não fui. Então, resolvi ir lá comer um donuts antes de tudo. Acho que eu peguei só um, só pra mostrar o lugar pra vocês, porque eu acho legal lá. E pra experimentar também. Também isso. Gente, eu vim até aqui só pra mostrar pra vocês, porque eu olhei lá o cardápio, né? Eu não gostei. Dá pra ver melhor. Eu gosto de, tipo, quando é um doce, tipo, meio termo, sabe? Se não, né? Um doce, muito doce. Mas ali era, tipo, ai, chocolate com kitkat com leite condensado. Esse negócio assim, entendeu? E era extremamente caro. Então, tipo, é um negócio que eu nem gosto tanto. Nossa, que barulho. Eu prefiro pegar o do Starbucks, que é de frutas vermelhas. Porque, tipo, o mais barato que tinha aqui já era, tipo, 18 reais e nem tinha recheio. Eu acho que o do Starbucks é, tipo, 8 reais. E tem recheio. E tem de frutas vermelhas, que eu gosto muito, porque daí o negócio não é muito doce, sabe? Eu não gosto quando é muito doce. Então, vamos abortar missão. Não vamos pegar danetes aqui. Gente, vim na Daiso. De lei. É, tá bom. A menina viciada em Daiso sou eu. E, gente, olha que bonitinho. Pra dormir. Eu já peguei duas coisas que eu não mostrei pra vocês, porque eu resolvi abrir uma live no TikTok. Só que aí, como não entrou muita gente, eu fechei. Olha. Uma meia de onigiri. E esse aqui. Mano, perfeito. Pra mim guardar brinco. Olha, cada caixinha dessa, pequenininha, abre individualmente. Muito bom. Aí, agora eu tô fuçando aqui. Eu acho que eu peguei alguma coisa, hein, pra comer. Ou eu vou direto pro Starbucks, que eu estou com fome. Vou filmar um pouco da Daiso pra vocês. Olha que bolsinha bonitinha. Olha essa. Toda dos pelinhos. Dos doces. Será que eu pego um doces pra experimentar? Eu amo essa aqui. Super lemon. Nossa, muito boa. A super cola, na verdade, muito melhor. Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra experimentar docinhos japoneses que eu peguei. E eu vou experimentar essa bala aqui, que é super soda. Pensativa. Nossa, olha. Gente, eu acho que eu vou ter que pegar isso aqui. Olha isso. É tipo uma fine, parece, apertando assim. Nossa. Só que tá meio carinho, né? 11 reais. Esse negocinho pequenininho, mas é de montar, ó. Ai, não sei, gente. Tô com vontade, mas é caro. Olha, gente. Tem brinquedinhos da Hello Kitty. Isso aqui não é brincadinho, não. Isso aqui é pra você proteger o dedo enquanto você costura. Oxe. Tá no meio dos brinquedos só porque é da Hello Kitty? Tá errado isso aqui, viu? Isso aqui é porta-lente. Isso aqui é pra limpar bem... Ai, meu Deus do céu, Ami. Senhor, me segura, Senhor. Vai pra limpar o pincel. Gente, que coisa mais linda que não deu cedo. Gente, eu quase comprei isso aqui da outra vez. É literalmente uma tampa de garrafinha pra qualquer garrafinha normal da sua vida da Hello Kitty. É bonitinho. É bonitinho, mas é muito. Eu vou pegar um desse aqui. Mochi. E olha esse preço. R$3,50, tá? Aqueles mochi que vocês compram na Liberdade, mó caro. Esse aqui é R$3,50 e é muito bom. Vou pegar de... O que que eu pego? Esse aqui eu acho que é baunilha, morango, manga, baunilha... Ah, esse é baunilha. Ah, esse é coco. Doce de leite, açaí, machá, esse aqui é Nutella, não, esse aqui eu acho que é o belga. Não, é chocochique. É belga mesmo. Diga aí os sabores aí. É o Napoleão. O frox, o monserilho. Leite compensado. Nata, guaiaba. Eu vou pegar o Nutella porque eu nunca peguei esse porque eu achava muito padrãozinho. Aí eu vou experimentar. Peguei o mochi de mochela. e agora eu tô indo pra C&A pra comprar meia lá porque eu gosto de ver meia lá. Muito bom! Nossa, muito bom! Muito bom! Muito bom de mochela. É mochela. Eles pararam mochi com Nutella. Olha lá, agora sim dá pra ver o lookinho da gata. Bem Barbie greu. Até com bolsinha rosa e o mochi. Tá, eu vim aqui pra ver meia, mas eu não esperava por isso. Realmente, aqui é muito bom pra ver meia. Uma samba canção da Barbie. Gente, tem meia da Hello Kitty. Mas eu entendi o... lembra que aqui tem literalmente uma loja da Lupo. Então eu tô indo lá porque eu queria meia da Lupo mesmo. Lá onde eu tava eu só achei meia branca. Eu queria a coloridinha, sabe? Eu só comprava a meia coloridinha. A mulher falando você vai. Tá falando alemão, tá ligado? Eu vim aqui na Zara, mas simplesmente não tem a blusa que eu queria trocar. Não tem aqui. Não tem nem essa blusa que eu comprei junto com essa que eu queria trocar. Eu não sei se não chegou aqui ou se tipo já esgotou tudo. É verdade. Eu vou perguntar pra moça porque se não chegou aí daí eu posso voltar semana que vem e tentar trocar. Agora se chegou e esgotou aí F mesmo. Gente, tenho notícias. Eu fui falar com a moça do caixa e ela falou que tinha no estoque que alguém tinha devolvido e tinha exatamente o tamanho que eu precisava. Ela até virou e falou assim nossa, você pratica a lei da atração. Aí eu falei assim não, mas talvez eu deveria. Aí tinha exatamente o tamanho que eu precisava. Já troquei, mas eu vim experimentar uma sainha aqui agora. Gente! vim aqui pro Starbucks peguei um muffin de blueberry e um moca branco. Gostoso esse moca branco que eu vi. Eu não sei se nele tem café. Talvez não. Eu acho que é tipo um chocolate quente branco. Bem gostoso. E esse muffin de blueberry é muito gostoso também. Eu falei do Dunnets, mas daí eu cheguei e eu vi o muffin e eu falei assim ah não. Vou ter que pegar o muffin. Gente, vim passar na Coto 1 só pra olhar porque aqui eu acho muito caro as coisas. E olha isso. Um moletom da Barbie roxinho. Tem outros moletões da Barbie também. Eu tô tipo meu Deus, socorro. Olha, tem essa blusinha aqui. Será que é um body? Eu acho que só tem essa do manequim. Porque eu não tô vendo mais. Essa aqui eu achei feia. E gente, deixa eu assinar uma coisa pra vocês que eu acho que não faz sentido nenhum. ó, ó essa manequim aqui, né? Tá com a calça aqui. Aí você vem olhar aqui atrás. Tá apertado com clips. E com certeza essa é a menor calça. Ou seja, eles pegam manequins que eu acho que teoricamente tem o meu tamanho. Ao invés de eles fazerem calças para pessoas do meu tamanho e para o tamanho do manequim, eles não fazem. É incrível isso. Eu acho bizarro que os manequins são menores do que as calças que eles têm para vender. Exato. Vou dar uma gravadinha na 411 para quem não conhece. Mas ó, eles têm bastante roupa básica e umas roupinhas mais... Não sei explicar, uma vibe meio vintage, uma vibe meio... Não sei. Não sei. Eu não entendo por que as pessoas compram coisas da Harvard. Vocês entendem? Porque eu não entendo. Gratitudes. A gente já vai embora. Eu preciso que eu de ônibus porque amanhã eu vou sair. Então o dinheiro que eu ia gastar para comer... O dinheiro que eu ia gastar com ônibus, eu vou gastar para comer. O dinheiro que eu ia gastar com Uber, eu vou usar para comer. Então o dinheiro que eu ia gastar para comer, eu vou usar para gastar... É isso, Brasil. Cheguei em casa. Mortíssima. Estou jantando. Olha o ninguiri que eu fiz. Olha aqui, tem mais. Eu fiz vários na live no Teco Teco ontem. Se vocês quiserem que eu faça vídeo aqui ensinando também, eu ensino vocês. Ouviram crocância? Uhum. Ouviram crocância? Obrigado.